Covil da bruxa, porra Pra Gajari, pra Doc Run, pra Doc Run I love my demonikes Ante a de 10, Ante a de 10 Leal, 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 leal E ela jurando pra mim que era morro Eu tenho um dinheiro pra curar sua dor Por favor, não peça pra eu ficar Tudo que eu disse foi tão fiquitício Vida de bandido em colo Tô no plantão, para de me ligar Se eu sair da vida, não vai ter jantar Se eu sair da vida, esquece a Dion Vessate, versate Tudo que ela quer envolve hype Tudo que eles vêm em mim é Nike Vida resumida em fazer dinheiro Copa na Farfetch pra minha Chauri Lacoste, Lacoste E essa Mercedes quanto vale Olha aí, sei lá no meu suporte Água de bandida é Ballantines I love my demonikes Moda Síria, grife na jupa Moda Síria, vip em boate Moda Síria, pra quem veste Nike Moda Síria, pra quem tá na boca Moda Síria, moda Síria, anti-a de 10, anti-a de 10 Moda Síria, moda Síria, anti-a de 10, anti-a de 10 Moda Síria, grife na jupa Moda Síria, vip em boate Moda Síria, pra quem veste Nike Moda Síria, pra quem tá na boca Moda Síria, moda Síria, anti-a de 10, anti-a de 10 Moda Síria, Moda Síria Anti-Adidas, Anti-Adidas Correndo nas vielas como o Henri Patrão, Messi Me dá meu brinquedo, fura, track, switch Bota meu soldado pra ir na Lagosha O Paco Rabanne pode mandar bi Com ponto e poder quem vai resistir? Diz com o neguinho que não vai se envolver Moda Síria, quem vai morrer? Quem vai matar? Quem vai correr? Quem vai ficar? Quem vai defender? Quem vai traficar? Moda Síria, Moda Síria Quem vai te comer? Quem vai te bancar? Camisa de time, boneza, la la Se estourar o bololo é balala Moda Síria Moda Síria, Grif na jupa Moda Síria, Bip e Boate Moda Síria pra quem veste Nike Moda Síria pra quem tá na boca Moda Síria, Moda Síria Anti-Adidas, Anti-Adidas Moda Síria, Moda Síria Anti-Adidas, Anti-Adidas Moda Síria, Grif na jupa Moda Síria, Bip e Boate Moda Síria pra quem veste Nike Moda Síria pra quem tá na boca Moda Síria, Moda Síria Anti-Adidas, Anti-Adidas Moda Síria, Moda Síria Anti-Adidas, Anti-Adidas Bufalo lando pra ela, come desgação pra ela Pra mim é sinal do Vietnã, minha bandida gosta de ruxa Prefiro Nike em todas as roupas, tome Rio Figue, camisa roxa Com meus amigos é sinal do Irã, na minha camisa em São Lohan Bufalo lando pra ela, come desgação pra ela Pra mim é sinal do Vietnã, minha bandida gosta de ruxa Prefiro Nike em todas as roupas, tome Rio Figue, camisa roxa Com meus amigos é sinal do Irã, na minha camisa em São Lohan Leal porra, 2019 pra gajar Leal porra, 2019 pra gajar